Faltam dois meses pra terminar nossa série convocando jogadores por mês. Já fizemos de janeiro até outubro e por enquanto foram dois hexas. Será que dá pra terminar com quatro hexas? Hoje é o mês de novembro, o mês mais difícil. O mês que tem menos jogadores nascidos em novembro e é bizarro a diferença de novembro nos últimos meses. Vocês vão ver. Os jogadores convocados são eles. Walter Goleiro, Robson Bambu Zagueiro, Messias Rodrigo L e Zagueiros também. Gabriel Paulista, Raul Silva, Leandro Castan e Ibanez, todos zagueiros. E aí temos dois laterais direitos, João Pedro e também o Dodô. Pra meio campo só temos dois. Não achei mais meias e vocês podem deixar os jogadores que eu acabei esquecendo aqui embaixo. Mas olha, eu pesquisei mais 700 jogadores pra fazer essa série aqui. Eu só encontrei dois meias. Bruno Guimarães e Robinho do Coixa. Pra ataque encontrei somente quatro. Fernandinho, ponta direita. William Bigode, Wesley Moraes e finalizando o William José. Manos, é surreal como a gente não tem grandes jogadores nascidos em novembro. Eu olhei muita gente e só encontrei esses 14 ou 15 jogadores que estão aparecendo aqui. Eu montei uma tática completamente diferente aqui com cinco defensores. Até porque o nosso goleiro não é tudo isso. É o Walter. Não que ele seja ruim, mas ele só tem 76 de overall. Dois jogadores no meio. O William Bigode jogando de segundo atacante pelo meio. E aí um ataque forte. O Wesley Moraes e o William José. Se a bola chegar lá, eles vão brocar porque são grandes finalizadores. Lembrando que os grupos são reais, igual o da Copa do Mundo de 2022. E você encontra toda a Copa do Mundo atualizada com estádios reais. Os oito estádios da Copa. Você só encontra no BM PES. Contato apareceu na tela. E as informações estão aqui na descrição. Compre o melhor patch que tem pra PES 21. Olha um dos estádios que tem no BM PES. É o Luzal Iconic Stadium. O estádio da final da Copa do Mundo. Olha lá na pelota. Será que eu vou conseguir fazer milagre com essa seleção de novembro? A pior dessa série? Ah, não sei não, hein? Tem tudo pra dar merda aqui. Uh, passou. Vai, João Pedro. Cruzamento. Sozinho lá. Acerta. Ah, ia dar muito bom, rapaziada. Colocou o bambu. Primeiro ataque da Sérvia. A Sérvia, por enquanto, bem conservadora. William José. Passou. William Bigoide. Tocou. João Pedro. Cruzamento. Só dá ele. Bora, Bigoide. Tocou. William José. O Bruno Guimarães tem que aparecer mais pro jogo, hein? Vem, Bruno. Camisa 10. Você é o cara dessa seleção, filho. Tocou. O Agile Moraes. Achou o Dordô. Olha o cruzamento. Olha o golpizando. Tá difícil acertar a cabeçota do Neil José. E a seleção tá mostrando muita garra aqui, rapaziada. Tá jogando muito bem. Ó. Bem demais a seleção, por enquanto. Opa, 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 opa. Cadê a falta? Ha, 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 ha. Fui roubado agora. Vai. Agora tá rolando o segundo tempo. Ih, aí vai tomar, Dedef. Ah, no primeiro chute, cara. Que ridículo. Que ridículo. Só o problema de estar jogando sem volante também, né? Ninguém marcou, cara. Pô, o Walter, pelo amor de Deus. Pô. 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 Eu pensei que essa bola ia entrar, cara. Não tem muito o que fazer, rapaziada. Eu não tenho muito atacante. Na verdade, só tem um atacante ali, que é a reserva. E mesmo assim, ele é fraco, né? O Fernandinho. Vou até tentar botar ele aqui no lugar do Ibanez. E sair um pouco mais pro jogo, pra tentar o empate. Substitucionando, não foi feita. William Bigode. Pode pintar agora o gol de empate, hein? William José. A bola não vai juzir. Essa Copa vai ser na raça, vai ser no sangue, meu irmão. Sangue, verde, amarelo, azul. Aqui é Brasil, cumpadi. Que lindo tapa foi do Bruno Guimarães aparecendo, chamando a responsa. E mostrando porque ele é o craque dessa seleção de novembro. Que passe. Não foi, não, não foi. Não foi Bruno, não. O 11 é o Bigode. O Bigode, que tapa do Bigode, mano. Que golaço. Cara, já que eu botei o Fernandinho lá, vou manter o time no ataque, cara. Quem sabe a virada começar com três pontos. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Eu acredito. Passou lá. E era o Fernandinho descansado, hein? O Dodô jogando muito, mano. Jogando fora de sua posição, mas tá jogando bem. Dodô passou lá. Inclusive a bola é nele. Wesley Moraes pediu, vai pintar o cruzamento lá. Nossa, é o pé ruim do Dodô, né? Não tem como cobrar. Aí termina um a um. Um chute, meu só. Foi o chute do gol, cara. Fiquem de olho aí no William, Bigode. William e José. A dupla William pode render. Camarões vencendo o Suíça. Não é um bom resultado. Porque meio que obriga eu vencer a Suíça agora. E Camarões na última rodada. Mas vamos lá. O time tá bem, pelo menos. Só o Wesley saitinha pra baixo. Mas acho que não vai impedir de uma possível vitória em cima da Suíça. Que tem uma boa seleção. Esse é aquele jogo que se a gente perder, basicamente, a gente tá fora da Copa do Mundo. Tá impedido aí, William e José. Não tava? Não tava? Como assim não tava? Tava assim, cara. Ah, o cara lá em cima dando condição. A mesma linha. Eu bati como se ele tivesse impedido. Cara, eu tenho que parar com essa merda. Aí, tomei. Boa. Nossa, nossa. Calma. Tá jogando com tranquilidade. A gente tá marcando muito em cima. A gente tem que aproveitar isso. Dodô. Achou o Wesley Moraes. É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? Ai, tava muito atrás. Era pra ter esperado mais um pouco. Flamei. Walter. Fala dele. Fala que ele é ruim agora. Você que tá do outro lado agora. Com sua pipoquinha na mão. Fala que ele é ruim. Fala. A Suíça tá marcando muito em cima. Tá difícil, rapaziada. Empate aqui não fica ruim pra gente, não. Se a gente empata aqui, a gente vai jogar a vida contra Camarões. Basicamente, é uma seleção mais fraca em comparação a essas duas europeias, né? Bora. João Pedro se cansa muito rápido, coitado. Já tá sem estamina. Nem correu direito. Mas sofreu a falta. Tá jogando bem. Agora, 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 agora. Ai, demora e mais deu certo. Pra trás. Não. Eu toquei no Robinho, mas o Robinho parou. Por quê, Robinho? Ai, é bolo Valter! Ah, que pariu! É o melhor goleiro do Brasil. Valter! Nunca critiquei. Valter, você vai ser o herói dessa Copa. Igual o Vitinho foi na última. Vargas! Vai, Imbanense! Porra, Imbanense aí não, mano. Vai, mamei. Valter! Obrigado, Valter. Você é o melhor. Ô, 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 ô. Os caras tão batendo bem, cara. Um golzinho cagado agora, vai. Um golzinho cagado. Ah, o jogo não deixou bater rápido. Olha o Robinho. Jogada ensaiada, ó. Jogada que eu treino 24 horas, ó. 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 Ai, o jogo não deixou funcionar. Porque a bola era pro Robinho. Todo mundo viu. Aham. Aham. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Ele dominou. Zacaria. E agora? O que que o Gabriel... O que que tu fez, Gabriel? Não pode entrar dessa maneira. Foi assim, mas... Cala a boca, Gasagrand. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu apertei pra ele tirar a bola. E rola amarelo pra ele. Ah, mano. Olha só o que Bruno Guimarães... Eu falei Gabriel, mas foi o Bruno, cara. Que isso, velho. Ah, eu ia lá, cara. Eu ia lá. Mais uma vez. Vamos tentar sair aqui, rapaziada. Só um milagre. Tem muito cobrado também do Bruno Guimarães, né, rapaziada. Quase mais um gol. O Bruno Guimarães tá jogando sozinho no meio campo. E o companheiro dele é o Robinho, que não é tudo isso, tá ligado? Jogador de Série B. Mas convenhamos, né? Pênalti ridículo que ele fez ali, cara. Vai me ferrar nessa Copa. Tirar. William. Vem, Bruno. Fecha. Calma. Só marca, só marca, só marca. Nossa, vai e pega essa bola, rapaziada. A gente tem sete minutos pra fazer um gol, rapaziada. Se não, ferrou. A gente vai ter que ganhar de Camarões. E se Camarões ganhar essa partida agora, a segunda rodada, eles já vão classificados pra última rodada. Eu vou ter que depender de confronto da última rodada. Vai, João Pedro. Ah, Fernandinho. Pelo amor de Deus. Que seleção merda, cara. Deu seis minutos de recréscimo, rapaziada. Não vai dar pra fazer muita coisa não. Se pá, vou tomar o segundo. Pênalti. Dois pênaltis, velho. Amarelo só, vai. Amarelo só. Amarelo, amarelo. Boa, boa, boa. Tomar dois gols de Ricardo Rodrigues de pênalti. E bater uns dois lá, cara. Ai, que raiva. Termina. Dois a zero. Agora é torcer pra Camarões não ter ganho esse jogo. Perdeu. Não tá ruim. Porque Camarões e Suíça vão se matar lá. O problema é que eu tô com menos dois. Esse último pênalti pode ter me eliminado da Copa do Mundo. Eu posso ganhar de Camarões e ficar fora da fase mata-mata. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O problema é, como é que eu vou atacar, cara? Como é que eu vou atacar com o Fernandinho? Ah, mano. Eu vou tentar, mano. Eu vou botar o Fernandinho lá e seja o que Deus quiser. O Willian pela ponta aqui também. Sem ninguém pelo meio. Na verdade, vai ter gente pelo meio, sim. Vai ser o Bruno Guimarães. E aí eu vou avançar, mano. O Bruno Guimarães jogando mais avançado de mate. O Robinho mais recuado. Eu sei que era pra ser invertido. Mas, pô, o Bruno Guimarães é muito melhor que o Robinho mesmo jogando fora de sua posição. Essa pode ser a única vez que eu vou cair na fase... Que eu posso cair, né? Já tô falando que eu vou cair. Que eu posso cair na fase de grupo. Nessa série. Pode acontecer, rapaziada. Pode acontecer. Que merda, hein? E se acontecer, meu irmão... É... Faz parte, né? Porque essa seleção ficou horrível, velho. A gente vai tentar fazer um impossível aqui, rapaziada. Quer meter 2x0 em Camarões. Começando agora. Fernandinho. Passou pelo Bong. Pode ser agora o primeiro. Bota aquela pressão. O Willian Bigote ficou fora. Parabéns. Boa, Robinho. Marcando bem. Marcando bem. Vai! Moraes! Dominou errado. Tocou. Sobrou. Ai! Tinha que ter passado. Essa bola não podia ter saído. Gabriel Paulista batendo escanteio. Amor de Deus, mano. Tem que ser o Robinho. Vai, Robinho. Cruzou. Quem chega? José! A bola passou em cima dele, meu irmão. 15 minutos já se passaram. Fernandinho. Não tá, não. João Pedro. Meu Deus. Cruzamento tenebroso. Ajeitou atrás. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Que chute horrível do Bruno Guimarães. Cara, já vou mandar um zagueiro aqui pro ataque. Vai ser no tudo ou nada. 5 jogadores atacando. 4 atacantes, mais um zagueiro. Que se dane. Vamos pra cima. Vai ser o Gabriel Paulista. Ele já subiu lá em cima, rapaziada. É nele. É nele. Ele vai ajudar no pivôzinho. Boa, João Pedro. Sem falta. Sem falta. Olha o João Pedro. É do Bahia. Não perde, não. Fernandinho. Gabriel Paulista. Ajetou. Robinho. Ai. Vou tentar entrar na área. Chupou Monting. Walter. Ele perdeu o tempo da bola. Ainda bem. Vai, Walter. Sai, sai, sai. Sai jogando. Sai jogando. Eu confio em você, Walter. Acho que vai dar merda. Nossa, quase que dá merda. Quase que dá merda. Acredita. Acredita. Ai. Esse zagueiro aqui é muito forte, meu irmão. O cara tancou o Wesley Moraes. Que deve ter 300 quilos só de massa muscular. E aí, contra-ataque. Eu só tô com dois zagueiros ali atrás. Puxa. Mamei. Mamei bonito. O que é isso, chat. Abou o bacana. Ai, não deu, rapaziada. Só um milagre agora. Bom contra-ataque. Eu tive que mandar um zagueiro pro ataque pra tentar logo, rapaziada. Eu podia ser um pouquinho mais conservador. Mas teria que apostar muito no segundo tempo, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. 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 Aí tem que aparecer alguém fechando, né? No rebote, mano. Ninguém fechou, velho. Ninguém fechou. Ridículo. Cara, eu vou avançar mais ainda meus laterais e a tudo ou nada, literalmente, rapaziada. Bora, vai. Joga ali em cima. É agora, é agora, é agora. Golzinho rápido pra empatar nesse início. Porra! Não, Moraes! Não, Moraes! Não pode perder, Moraes! Pô, cara, cara, que bola do Bruno Guimarães. Olha isso. O Moraes bateu em cima do Anana. Bom, Bruno, acerta, acerta, Bruno. Acerta, Bruno. Ai, fecha alguém, cara! Ninguém fechou! Que isso, chat! Olha lá, ninguém pra fechar, mano. Bola desviou. Vai, Gabriel Paulista. Bate essa merda mesmo. Não! O Anana tá também dopado, mano. Se fizer exame de dop no Anana, acabou. Acabou o camarão na Copa. Aí já era. Vai tomar um segundo. Se tocar, já era. Boa, Walter! Monstro! Vai, vai, sai jogando. Bica, bica, bica. Deu certo? Não, saiu. Passa bigode, passa bigode, passa bigode. É falta. Continua. Passa merda, mano. O Brasil! O William José! Nome de craque. É nome bíblico, meu amigo. Que tapa do Will no bigode, segundo a assistência dele nessa Copa do Mundo. Que cabeceio do William José. Pra empatar e fazer a gente voltar a sonhar com a virada e com a classificação pra próxima fase. Eu não quero nem um Hexa, querido. Eu só quero passar dessa fase de grupo. Já vai ser um Hexa pra mim passar dessa fase de grupo. Vamos manter o Gabriel Paulista lá na frente, rapaziada. Ih, 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 ih! Pitigou! 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 José! Meu Deus, José vai tomar! Como é que tu chutou em cima do goleiro, cara? Não, 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 não. Até desconectou o controle, rapaziada. Olha, o William José bateu em cima do Anana, rapaziada. Vai se ferrar, William José. Eu botei pra frente, seu idiota filho da mãe. Meu Deus do céu, William José. Eu vou ser eliminado por causa de você, William José. Eu acabei de falar bem de você, William José. Tira. Tem jogo ainda, tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo. Ah! Não pode perder uma bola dessa, mano. É quatro contra quatro. Tá chegando o quinto dos caras, mas você tem vantagem, William. Vai pra cima, William. É o bigode. É o bigode. Deixou espaço. Tocou. Moraes. Não. Que merda que eu fiz. Que merda que eu fiz. É pra ter tocado embaixo. Meu Deus do céu. O Anana vai te ferrar, o Anana. Vai te ferrar. O que o Anana tá fazendo nesse jogo, cara? Olha isso. Que goleiro ridículo, cara. O Anana. É isso, mano. Como é que o William José acabeceou essa bola pra fora, mano? Alguém me explica, cara. Nossa. Segui sozinho. Vai te ferrar, William José. Perdeu dois gols cara a cara, mano. Não tem o que falar, mano. Eliminado. Seleção, obviamente, não ajudou. Mas, pô, dá pra ter ganhado esse jogo, rapaziada. Nossa Senhora. Como é que eu perdi. Eu empatei esse jogo. Queria entender como é que eu empatei esse jogo. Inacreditável. Inacreditável. Pô, dei 10 chutes contra 3 Camarões. Merecia muito essa vitória. Contra a Sérvia e o Suíça eu não joguei nada, mano. Joguei nada. Mas, pô, essa daí eu merecia. E se eu ganhasse de Camarões... Eu não iria pra Copa porque Sérvia terminou com 0 de salto. Terminaria com menos 1. Eu teria que ganhar por 2 gols de diferença, né? Enfim, seria difícil do mesmo jeito. Mas, pô, cara. Com esse time, sinceramente, eu não tô triste, não, com a minha participação. Dava pra ter ganho? Claro que dava. Mas não fico triste, não. A chileira da Copa foi o Lionel Messi com 8 gols. O Mille ficou em segundo com 7. Depay ficou empatado ali com o Mbappé com 6 gols cada. O William José, mesmo perdendo 2 gols ali, cara a cara com o goleiro, terminou com 2 gols nessa Copa do Mundo. Foi o único cara a marcar, né? Assistências, o Bigode foi o único que a dar assistência do nosso time. O cara das assistências foi ele, Kimmich, com 5 assistências. E o campeão da Copa foi a Espanha, que foi vice pra gente em uma das Copas que a gente fez nesses meses, né? Espanha 2, Alemanha 1. A Argentina ficou ali em terceiro lugar. Ganhou em cima da França. Foi uma baita campanha suíça. Que passou na nossa fase de grupo. Foi eliminado por Uruguai. A Sérvia caiu pra Portugal. Ou seja, as duas seleções que passaram no nosso grupo não fizeram nada. Não feriram ninguém no mata-mata da Copa do Mundo. Uma pena, rapaziada. Uma pena. Dava pra ter chegado um pouquinho mais longe. Acho que oitava de final dava, mano. Dava, dava sim. Dava sim. Mas infelizmente não foi possível. Me falem aonde eu esqueci de convocar jogadores. Eu juro pra vocês, mano. Eu peguei uma lista aqui de 700, 800 jogadores. E somente esses nasceram em novembro. Tinha o Dória também. Mas a lista que eu tinha feito com o Dória. Era no patch antigo. E nesse daqui eu não encontrei o Dória. Então ficou faltando o Dória ainda. Ex-zagueiro do Botafogo. Se eu não me engano, tá jogando no México. Enfim. Me falem aqui qual jogador eu esqueci. Porque, mano. Foi a melhor seleção que eu consegui formar. Uma relação de 700, 800 jogadores. Então é isso. Peço desculpa. Mas é isso. Voltamos com o último mês. Daqui a dois dias. Com o mês de dezembro. Até a próxima.